O Supremo Tribunal Federal decidiu em dezembro que o divórcio pode ser feito mesmo sem a separação judicial prévia. Segundo a decisão, o estado civil das pessoas que atualmente estão separadas por decisão judicial ou por escritura pública permanece o mesmo. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão que nós vamos rever agora. Com a decisão, a separação prévia deixa de ser um requisito para o divórcio. A decisão do plenário foi por maioria e servirá de parâmetro para processos semelhantes, seguindo o seguinte entendimento. Após a promulgação da emenda constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública por se tratar de ato jurídico perfeito. Portanto, eu acho que é importante assegurar o direito de quem já se separou judicialmente, deixar claro que deixou de ser requisito e que não subsiste como instituição autônoma. A discussão teve início porque uma emenda constitucional de 2010 passou a permitir o fim dos casamentos sem a necessidade de uma prévia separação do casal. Também dispensou a necessidade de um tempo mínimo antes do encerramento da relação. Desde então, a separação prévia não vem sendo exigida. Mas o caso da separação de um casal do Rio de Janeiro veio parar no plenário do STF. Uma das partes alegou que o Código Civil não foi atualizado depois da mudança na Constituição e que a exigência da separação judicial antes do divórcio ainda estaria valendo. Acabou prevalecendo o entendimento do relator do processo, o ministro Luiz Fux. Ele considerou que não só a separação não deve ser exigência para o divórcio, como também não deve funcionar de forma autônoma após a emenda constitucional de 2010. Seguiram esse entendimento os ministros Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. O ministro Carlos Veloso, em mais de um voto aqui neste plenário, dizia que é preciso sempre a gente lembrar que o direito é feito para a vida. Não é a vida que é feita para o direito. A vida não tem que se acanhar para caber no direito. O direito é que tem que se conformar à vida. E eu acho que neste sentido, efetivamente, o que nós temos é um quadro no qual o divórcio vem agora como a escolha para se manter ou casado ou não casado. E esta é uma escolha que é coerente, compatível com o que a Constituição põe. Casar é um ato de liberdade. É uma escolha. É um ato que constitui uma comunhão de vida. Manter-se casado também é de ser um ato de liberdade. Por isso que divorciar-se é um direito potestativo. Por isso que é o exercício de uma comunhão de vida. E esse exercício de comunhão de vida é que dá sentido maior à noção de família. Que é a noção do afeto que sustenta a comunhão de vida. Já os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes divergiram em parte do relator. Eles votaram no sentido de que a separação judicial continua em vigor, apesar de também considerar que ela não é uma exigência para o divórcio. Eu entendo que a emenda 66, ela não extinguiu como figura autônoma a separação judicial. Mas adoto aqui o que o eminente ministro André Mendonça propôs, é que continua existindo, ambas as hipóteses continuam existindo, aí é uma opção dos cônjuges, mas uma interpretação no sentido de que a mantença desse instituto não mais exige a possibilidade ou a necessidade de discussão de culpa. Assim como o divórcio, não há necessidade de discussão de culpa, a separação também não. E no caso concreto, na verdade no caso concreto, esse segundo tópico pouca consequência dá. Eu nego o provimento, assim como todos os demais. Com a decisão, o Estado Civil das pessoas que atualmente estão separadas por decisão judicial ou por escritura pública permanece o mesmo.